Olá, muito boa tarde, Minas Gerais, muito boa tarde a você, meu querido amigo, pelo prazer, mas um enorme prazer, não é um prazer normal, não, é um prazer que só os amigos sabem proporcionar uns aos outros. Muito obrigado, meu querido amigo, taxista, peguei uma carona hoje pela manhã pra poder vir pra cá, e na hora que o carro, doutor, bom dia, bom dia mesmo, né, meu amigo? Então a todos os taxistas, muito obrigado pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência, e pra senhora que tá em casa aí? Muito obrigado, você acha que eu vou esquecer? Vou não, do zap que eu recebo toda hora, do pessoal lá no Instagram mandando abraço pra gente, dizendo o quanto a gente é importante pra vocês. Vocês são os bandos de mentirosos, que é importante pra vocês, nós é que somos importantes aí, você que é importante aqui, aliás, né, muito obrigado, mas de coração, sabe por quê? Porque você que tá em casa, você escolheu a Alterosa pra ser a sua TV, você escolheu o SBT pra ser a sua emissora, você escolheu o Alterosa Esporte pra ser o seu programa de comentários esportivos, você escolheu o Alterosa Alerta pra ser o seu programa de notícia, você escolheu o TV Verdade pra poder ser o programa de debate, você tem escolhido o Jornal da Alterosa que vai com a Laura Lima à noite, enfim, os nossos programas de final de semana, esse show que é a Aviação Cipó, o Interessa, enfim, todos os programas que estão com a gente aqui, né, a gente faz com todo carinho pra vocês. Então, meu mais sincero, muito obrigado, porque vou contar um segredo pra vocês, tem uma medição aí que eles fazem, uma empresa que mede quem tá assistindo quem, aí vem os números pra gente, aí a gente fala assim, o que é que eu fiz, o que é que a emissora fez pra que esses números viessem dessa forma? Aí a resposta é muito simples, nós escolhemos fazer um programa pra você, fica a vontade, é, nós escolhemos fazer um programa pra você, então se você tem puxão de orelha pra dar, pode ver, eu tenho duas aqui, pendura e fica à vontade. Agora você tem um abraço, manda pra mim, pensa no homem carente de abraço de amigo, sou eu, então manda pra cá e deixa eu trabalhar, chega de mimimi, né, dia 34. Minas Gerais, o programa de hoje vai falar dos, obviamente, dos reflexos, né, da paralisação dos motoristas e cobradores de BH e da nossa região metropolitana. A greve, que durou cerca de 12 horas, uma paralisação aí, né, prejudicou milhares de usuários do transporte coletivo. Todo mundo teve suas reuniões atrasadas, eu tava esperando o Marco Tadeu aqui pra chegar 10 horas, chegou 10 e meia. Pra você ter uma ideia, em duas das estações, em duas das estações, nenhuma das linhas operantes circulou nessa manhã. Aí você imagina, nós temos uma região metropolitana com algo em torno de 7 milhões de habitantes, só a cidade de Belo Horizonte, se me falha a memória, é algo em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio de habitantes. Aí de uma hora pra outra, você fica sem o transporte coletivo, que já é, em data máxima vênia, precário, já é complicado, né, não, não, ah, você tá vendo aí, eu vejo vários vídeos, inclusive você pode mandar pra mim aqui, ah, o pessoal andando na passarela, todo mundo sofrendo, eu tenho a minha posição sobre isso, mas quero a sua. Quero discutir sobre greve e paralisação, quero dar uma ideia pra vocês, sobretudo quem trabalha aí nessa área, de uma maneira legal de fazer com que os direitos de vocês sejam atendidos, né. Vamos discutir sobre essa paralisação já, já. E nós também vamos falar sobre saúde. Em algumas cidades do estado, e aí eu graças a Deus tenho o maior prazer de dizer que nós aqui do Alterosa Alerta, todo mundo da TV Alterosa, os programas da TV Alterosa, batemos nessa tecla, insistimos nessa tecla, e a campanha de vacinação contra a gripe começou hoje. É, é por conta disso tudo. A gente pediu, insistiu, era só semana que vem, né, isso, Gabi? E a gente só sabe que, pois é, começou no próximo, tá, então vamos organizar, começou hoje. Foi antecipado em cinco dias, graças a Deus. BH é uma dessas cidades que, graças a Deus e ao bom senso do nosso querido prefeito, teve essa campanha antecipada. Aí o que aconteceu? A nossa equipe esteve em um posto de saúde que ficou, gente, lotado, mas com longas filas. Todo mundo querendo se proteger da doença, obviamente. E aí, eu até agora, graças a Deus, ninguém veio me beliscar aqui não, mas eu fiquei sabendo que eu vou tomar uma agulhada e vai doer. Eu vou precisar chamar a ajuda dos meus amigos, vou comunicar com o patrão, que eu morro de medo. Parece até o nosso João aqui, eu morro de medo de agulha, mas eu vou falar. Antecipação de vacinação, você vai ter comigo aqui o reflexo disso, hein? Tem também as informações de um tumulto que terminou com um agente penitenciário feito refém. A confusão que durou cerca de quatro horas aconteceu no presídio de governador Valadares, que fica lá no leste do estado. E os detalhes eu conto pra você daqui a pouquinho. O que eu posso te adiantar é que, você tá vendo a imagem aí, um agente foi pego por eles, os presidiários do semiaberto é que iniciaram tudo isso, foi necessária a intervenção de um juiz. Mas eu quero te explicar, se você me permitir, são meio dia e 37, como é que funciona isso, né? Já, já eu te conto o que aconteceu em Valadares e os detalhes jurídicos desse assunto. Mas antes, traz pra cá. Se você aí que tá em casa, tá atrás de uma grande oportunidade pra adquirir sua chácara, pra lazer ou pra pescaria, com um investimento seguro, ô Minas Gerais, para, chegou a hora. Tá aí as imagens. A Bandeirantes Imóveis oferece pra você áreas para chácara, não são lotes, tá, Minas Gerais? São chácaras com água, luz, as ruas já estão compactadas, fica na região de Pompéu, pertinho, pertinho, 160 km de BH. E o mais importante, as margens do Rio Paraupeba, pertinho da Cachoeira do Choro e apenas 160 km aqui de BH. Aí você fala assim, eu tô com o meu nome sujo, tô com um problema no crédito, não tem problema, não tem problema. O financiamento é próprio com a imobiliária. Não tem consulta ao SPC, não tem consulta ao Serasa, tô estranhando, mas eu tô sem dinheiro agora. Não tem problema. Eu te dou 144 meses pra você pagar. É isso mesmo, 144 meses. Agora, eu estou ali a entrada, era de 7 mil reais, não é mais. Baixei a entrada também. A entrada é de 5 mil reais, vai, liga pra lá e fala com o seu Antônio. O seu Antônio me enche pra mim aí. E as prestações? 499 reais por mês. Mas não perca tempo não. Quem ligar informando que veio esse aluno, tem todos esses benefícios que você viu aí. E tem mais, faça o seu cadastro por telefone ou pelo WhatsApp da empresa que você vai concorrer a um barco, meu irmão. É, pra você praticar sua pescaria. Então não perca tempo. São poucas unidades, eu quero que você agende hoje mesmo a sua visita e adquira a sua área nas fazendinhas Baú, esse maravilhoso empreendimento que a Bandeirantes Imóveis traz pra você. Bandeirantes Imóveis, o WhatsApp é 9907-9139 ou no telefone fixo, você também pode ligar, 34850123. Os telefones estão aí na sua tela, ó. Esse aí é o WhatsApp, 9907-9139 e tem o fixo, meu tio, tá aí também? 34850123. É só você notar aí, ó. É, tá aí, 34850123. Liga lá, realiza o seu sonho de ter sua casa de campo com a Bandeirantes Imóveis. Tá pra mim, Gabi? E agora, né, não vou falar com o Rafael, o Rafael tá pronto ou tá não, né? Eu quero só dizer pra você o seguinte, no programa de hoje eu quero discutir com você dois assuntos importantes, dois assuntos importantes e eu quero falar de uma vez, Meio Dia e 40. O primeiro assunto importante que eu quero discutir com vocês é essa questão da superlotação penitenciária prisional. Quero discutir sobre isso, né? E o segundo assunto que eu quero discutir Meio Dia e 40 com você é a questão da vacinação. Quero a sua opinião sobre esses dois assuntos. Mas antes, vem pra cá. Segunda-feira já não é o dia mais amado da semana. Você concorda comigo, né? Começar segunda-feira é complicado. Imagina com paralisação de ônibus. Pois milhares de passageiros do transporte aqui em BH amargaram essa realidade hoje. Cerca de 70% da frota ficou parada até agora há pouco. Motoristas e cobradores cruzam os braços contra o projeto que pode acabar com a figura do trocador nos ônibus. É, aquele rapaz que recebe e entrega o troco. Daqui a pouco, às duas da tarde, eles prometem ocupar a porta da prefeitura para fazer pressão. A Etel Corrêa rodou a capital e mostra que, enquanto isso, é o povo que segue pagando o par. Põe na tela. Aqui na estação Diamante, a paralisação é total. Olha só. Tudo parado, vazio. Nenhum ônibus saiu daqui desde a madrugada. A gente vai tentar conversar com os trabalhadores aqui para ver qual que é a situação, o que eles estão querendo. Nós queremos manter o nosso emprego. Ou seja, devido a esse projeto de lei do vereador Altair Gomes, do PSC, é que em 24 horas foi votado e está hoje com o prefeito Márcio Laceiro para ser sancionado, exatamente. Eu sou cobradora, eu sou arrimo de família, sustento a casa, assim como a maioria das minhas companheiras. É, nós queremos trabalhar, é claro, e nós não queremos fazer o papel de malandragem, ficar sem trabalho, igual nós vivenciamos dentro do carro, né, malandro entrando, roubando, assaltando, alegando que não tem condições. E aí eles estão querendo fazer isso conosco. Sem cobrador não dá. Não tem condições de rodar sem cobrador. Esta cuidadora de idosos foi pega de surpresa quando voltava do trabalho. Eu cheguei aqui para poder pegar o ônibus para ir embora e estou agarrada aqui. Nossa, até desde madrugada. É, esperando o ônibus. Stanley, essa situação então dos moradores da região do Barreiro e daqui do bairro Diamante. Muita gente que veio à estação, saiu de casa cedo, parou no meio do caminho, pontos de ônibus cheios e muita gente que não consegue chegar, nem voltar para casa como essa senhora e nem chegar ao seu destino, ao seu trabalho. Tudo por conta da paralisação dos cobradores e motoristas que estão lutando para manter os empregos. E você está esperando qual ônibus? O 30. Vem de onde? Do milionário. Ele veio da estação de Arnante. Não está passando? Está não. Agora vai continuar esperando ou vai embora? Ai, vamos embora. Porque é a primeira carregada, né? Vou ver se ela entende, né? Porque é difícil sair de casa ou sair. Aqui, ó. Então eu começo a ir aqui de trabalhar. Fazer o quê, né? Eu estou indo para o centro. Qual linha você vai pegar? Vou pegar táxi. Vou daqui até no centro, vou gastar o quê? Pelo menos uns 40, 50 reais com táxi, né? Na estação Barreiro, motoristas e cobradores também se concentraram do lado de fora, vigiados de perto pela polícia. Os ônibus não circularam. Os passageiros reclamaram. Muitos tiveram que andar a pé para conseguir um transporte. Mas eles apoiaram a paralisação. O motorista de tomar conta do trânsito, dirigir e dar troco, fica um pouco complicado, né? Fica complicado. É justo, então? É, em certo ponto é justo, né? Além de tirar emprego de um bocado de trocador aí, né? A favor do trabalhador, é lógico. Também se o trabalhador. Concordo com a greve. Concordo com o que é o seguinte, que é a única maneira de nós conquistar os nossos direitos, entendeu? Segundo a BH Trans, nas regiões de Venda Nova, Pampulha e São Gabriel, as estações funcionaram com mais de 70% da capacidade. Com a paralisação parcial das linhas, o trânsito ficou mais carregado. Muita gente tirou o carro de casa com medo de não conseguir chegar ao destino. Nas estações do metrô, o movimento também foi maior que em dias normais. Eu peço licença à senhora que está em casa, o senhor que está em casa, para poder falar com um pouco mais de tecnicidade. Explicar mais, de forma mais jurídica, o que está acontecendo. A minha curiosidade era perguntar à sua excelência, o vereador que fez a lei e a Câmara que aprovou, é qual que é a mens legis, qual que é o objetivo da lei, qual que é a mentalidade da lei, o que que se pretende com essa lei de extinção do cargo de cobrador. Quem é o beneficiário, partindo do pressuposto que toda lei tem um beneficiário final, ou busca coibir ou obrigar alguém a fazer alguma coisa, porque a lei diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, qual é o objetivo dessa lei? Porque se o objetivo for, aspas, só tirar, extinguir o cargo de cobrador, eu não vou me meter nessa discussão. Eu não. Apesar de eu achar que essa função não é necessária, não. Ela é indispensável. Uma coisa é ser necessária. Você pode até ficar sem, mas indispensável você não fica sem. Para mim ela é indispensável. Agora, qual foi o objetivo dos senhores? O que que está escrito lá na lei? Quem se beneficia disso? O povo eu tenho certeza que não é. O motorista por 300 reais a mais no que ele ganha, também eu tenho certeza que não é. Porque o que a gente tem visto aqui, eu vou colocar. Se passar essa lei, se sancionar, eu vou colocar meus repórteres na rua para andar de ônibus e dar o troco para poder mostrar a dificuldade que é. Vocês me desculpem, senhores vereadores, eu respeito muito a atividade de vocês. Mas eu acho que vocês deveriam se preocupar primeiro com o usuário do serviço público. Porque esse transporte aí é público. É uma coisa pública. É uma res pública. Agora, eu quero falar com o Rafael Martins, que ele está na praça da estação. Ô, Rafa, boa tarde. Como é que está a situação aí nos pontos de ônibus da estação do metrô? É onde você está, né, irmão? Olá, muito boa tarde para você, Stanley. Boa tarde a todos que eu mostro ligados no nosso Alderosa Alerta. Ô, Rafa, eu perguntei errado, desculpa. É na estação e no... Explica aí como é que está a situação aí do pessoal que está precisando ir e voltar para algum lugar. Exatamente, Stanley. Aqui a gente está na praça da estação, no hipercentro da cidade. A gente observa... Vou pedir para o Anderson mostrar aqui para a gente, derivar a câmera. Olha, você observa que tem alguns pontos de ônibus cheios de passageiros, né? Esse que está aqui bem pertinho da gente é um ponto que tem muitos passageiros. A gente observa o trânsito normal de ônibus. Nesse momento aqui agora está tranquilo, né? O sinal está fechado aqui, então a gente não vê a presença de ônibus. Mas eu tenho observado aqui, desde que nós chegamos à praça da estação, a movimentação de ônibus é normal. Todos os ônibus de todas as linhas estão passando aqui, nessa paralisação terminou ao meio-dia. E eu observo também, Stanley, que a movimentação no metrô, que está bem pertinho da gente aqui, a chegada e a saída de passageiros também está transcorrendo de forma normal, viu? Valeu, Rafa. Então, muito obrigado pela informação. E a prioridade é sua, tá? Qualquer coisa, você está aí na rua, você me chama aqui. Beleza. Valeu, vamos lá. Ô, Minas Gerais, muita gente madrugou hoje aqui na capital para garantir a vacina contra a gripe. A campanha que começaria somente no próximo sábado, com as bênçãos de Deus, foi antecipada depois que três casos, é três, de H1N1 foram registrados na cidade. O mais recente é o de um bebê de apenas 10 meses. A expectativa da Secretaria de Saúde é que até o dia 20 de maio, quase 700 mil pessoas do grupo de risco sejam imunizadas aqui em BH, né? Então, vão acompanhar comigo? Quero a sua participação. Põe na tela aí, Gabi. O centro de saúde do bairro Pompeia, na região leste da capital, ficou bem cheio pela manhã. Uma longa fila se formou. Os idosos zeram maioria. Começou hoje, né, para adiantar, antecipar um pouco, porque a gripe está meio perigosa. Isso aqui é rápido, isso é coisa de dar uma fincadinha só e pronto. Vou desistir, não. Nem que eu saia daqui meio dia. A gente já está vendo, ainda se adoecer, né, e vai para o buraco. A vacinação das crianças também é prioridade. A gente não sabe o que vem por aí, viu? A coisa não está fácil, não. Cada dia, uma nova descoberta, parece que a ciência não está acompanhando. Tem que imunizar o máximo possível, né? Ah, nossa, hoje a gente está muito vulnerável. As crianças, então, nem se falam. Luiz, de quatro aninhos, foi preparado em casa para não ter medo da agulhada. Eu não choro. Você pensa em quê? De brinquedo. Ele pensa em brinquedo, ele distrai. A mãe dele ensinou que tem que distrair. Tem que pensar em coisas boas, aí não chora. Já Edson tem medo de injeção, mas pela saúde disse fazer o sacrifício. Minha mulher tem que vir pegar na minha mão e ficar me segurando. Como ela tinha que trabalhar, rapaz, ela me deu uma injeção de homem lá. Não, vai lá, tem que vacinar. Aí eu comi coragem e vim. Mas é, eu tenho medo de agulha. Vale a pena, né? A vacinação em Belo Horizonte foi antecipada em cinco dias. A expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 669 mil pessoas de um grupo considerado prioritário até o dia 20 de maio. A campanha está começando hoje em todos os 148 centros de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e o público-alvo é crianças a partir de seis meses até cinco anos incompletos. As pessoas com 60 anos e mais. Todas as pessoas com doenças crônicas. Também os trabalhadores de saúde. Também os indígenas. E as pessoas privadas de liberdade. As grávidas e as mulheres até 45 dias após o parto. Aí você vê o sorriso da mãezinha saindo com o bebê no colo, toda sorridente, toda feliz porque agora tem o seu filho imunizado contra essa gripe H1N1. É só isso que a gente quer. Eu pedi, graças a Deus, tenho certeza que os outros colegas de trabalho também pediram essa antecipação. Aí agora eu vou um pouco mais. Primeiro eu vou bater palma. Vamos bater palma, Tiagão? Para a Prefeitura, por ter antecipado. Parabéns por ter antecipado. O bom senso predominou, prevaleceu. Não sei se foi problema de logística, mas eu queria fazer um pedido. Terminada essa campanha, vamos deixar as vacinas disponíveis, né? Um lotezinho aqui, outro lotezinho a colar, para que a gente possa não fazer isso de forma pontual. A propósito, Gabriela Camargo, vamos começar a fazer a nossa pauta aqui e vamos começar a pautar a concorrência. Os reservatórios de água. Daqui a pouquinho começam as campanhas para economizar água. Então, hoje, que dia que é hoje, Gabi? Que dia do mês? 25 de abril de 2016, meio-dia e cinquenta. Se qualquer outro emissora começar a fazer, foi porque copiaram de mim, né? A campanha de economia da água. Gente, tem mais motivo para comemorar, Gabi? Tem não? Em Juiz de Fora, é, a Gabi está falando comigo, que é para eu dar pulos de alegria. É para eu dar pulos de alegria, porque a minha querida Zona da Mata. Ah, Juiz de Fora! A campanha de vacinação também começou hoje. A meta é imunizar mais de cento e trinta mil pessoas. Deixa eu ver, meu Juiz de Fora, que saudade que eu estou de lá. Põe na tela para mim, Gabi. No primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, tinha fila que estava assim. Mas não foi motivo para fazer o seu Geraldo, de 83 anos, desistir de se vacinar. A vacina é muito boa. É muito bom que eu não gripe. Todo ano eu vacino. O representante comercial também aproveitou o primeiro dia da campanha para ficar imune da doença. Ah, já foi facente uma vez, né? Para evitar esse problema que está tendo aí, né? A chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Juiz de Fora informou que uma força-tarefa foi montada para atender a população durante toda a campanha. A campanha tem início hoje, vai até o dia 20 de maio. O dia D vai ser realizado no sábado, dia 30 de abril. Estão sendo imunizadas as pessoas do grupo considerado prioritário. São elas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mães com filhos de até 45 dias, profissionais da saúde, idosos e doentes crônicos. Mas além da vacina, é importante tomar alguns cuidados para evitar a transmissão da doença. Tenha uma boa higiene, principalmente das mãos. Evite locais que tenham muita aglomeração de pessoas, principalmente se a pessoa já estiver sintomática. Então, para evitar essa transmissão, é imprescindível que os locais sejam bem arejados. Então, são medidas simples que podem evitar com que esse vírus se espalhe. A Superintendência Regional de Saúde abrange 37 municípios da Zona da Mata. De acordo com a coordenadora, apesar de só ter vindo 40% do lote de vacina, por enquanto nenhuma cidade vai ficar sem a imunização. A previsão é que a gente receba mais 4 lotes em 4 remessas. Então, sim, deve acontecer semanalmente até o final da campanha, até o dia 20 de maio. Pode ser que haja filas, mas não desabastecimento. Na Zona da Mata Mineira, o objetivo é que a imunização alcance cerca de 205 mil pessoas. Como a Dona Lucie, que não pensa duas vezes na hora de cuidar da saúde. Vale a pena vir aqui enfrentar a fila. Valeu. Graças a Deus. Aqui em Minas Gerais, trapa a carro. Eu trouxe até meu advogado para me proteger. Pense num homem que tem medo de agulha, doutor Romo. Pense num homem que tem medo de agulha. Esse homem sou eu. Esse cara sou eu. E aí, Tiagão, eu para poder tomar essa agulhada, eu vou sofrer tanto, meu amigo, mas vou sofrer de uma quantidade, porque eu estou vendo as moças aplicarem assim, parece que vem em mim, sabe? Eu tenho muito medo, por isso que eu puxei meu som aqui. Não, mas essa é bobagem. Eu tenho medo. É uma dorzinha rápida. Pois é, mas essa dor rápida demora. Só porque o pior é chegar. Mas tem que vacinar. O senhor vacinou também? Com certeza. Pois é, então eu estou aqui, doutor Romo Brasil, nosso parceiro de toda segunda-feira, que chega para cá para poder tirar a sua dúvida de que está em casa. A Selma, por exemplo, lá do bairro Seu Azul, quer saber qual a diferença da garantia legal e da garantia contratual. A Selma deve ser estudante de direito aí para mandar uma pergunta importante como essa. Bem inteligente, bem prática e útil. Selma, a diferença é o seguinte, como o próprio nome já faz referência, a garantia legal é decorrente da lei, está certo? O artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a garantia legal é obrigatória. Não pode o fabricante do produto ou o comerciante, o proprietário da loja, abrir mão, liberar, se desobrigar dessa garantia. A garantia legal, normalmente, ela vem precedendo a outra modalidade que é a garantia contratual. A garantia legal, só a título de informação, ela funciona dentro de um prazo de 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis, está certo? Então é a garantia legal em decorrência da lei. A garantia contratual, como o próprio nome também faz referência, é a garantia que precisa de um comprovante, precisa daquele termo de garantia, aquele certificado. Ela é complementar, ela é uma faculdade, ela se inicia após os 30 dias ou os 90 dias da garantia obrigatória, da garantia legal. No caso da garantia legal, não tem necessidade daquele certificado, não é exigência, basta a nota fiscal para que possamos conferir, averiguar a data que você comprou o produto ou a data que você recebeu o produto. No caso da garantia contratual, aí nós precisamos sim daquele termo para verificar os termos, as condições da garantia, como o prazo, como o custo, se você leva o produto à loja, se você envia, etc. Pois é, o Tiago, agora lá da Pampulha, pergunta, eu estou acompanhando na televisão uma polêmica sobre a decisão das operadoras de internet fixa reduzirem a velocidade ou suspender o fornecimento após o usuário extrapolar o limite de dados previsto no pacote. Isso está valendo hoje? Hoje está valendo? Pois é, não, não está valendo. Na verdade, a Anatel se manifestou na segunda-feira passada, impondo uma condição para as operadoras, que elas fornecessem uma ferramenta para que o consumidor conseguisse verificar, fiscalizar o seu consumo de dados. Após o fornecimento dessa ferramenta, as operadoras, 90 dias depois, poderiam cobrar sim. Só que a opinião pública chegou e caiu de cima, e com muita razão. E a Anatel, de certa forma, voltou atrás, revogou aquela condição, aquela decisão de dar uma condição para as operadoras, e cancelou, proibiu, não existe mais condição. Hoje, as operadoras não podem suspender o seu serviço, cobrar adicionalmente e nem reduzir a velocidade do seu pacote de dados. Tá aí, você tem mais dúvidas? Fala comigo aqui que eu encaminho para o chefe. Chefe, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelas grandes informações que você presta para nós aqui. Eu que agradeço, uma boa tarde. Obrigado, doutor Rom. Vamos lá. Gente, o poder público está brincando com a saúde das pessoas. Na semana passada, mostramos que o lixo está acumulado na unidade de recebimentos de pequenos volumes da Prefeitura de BH, que fica na região do Barreiro. Alunos de uma escola ao lado estão pegando dengue. Hoje, nós voltamos lá e adivinha? Nada mudou. Aliás, mudou sim. O lixo, esse sim, aumentou muito. É alerta de descaso na sua tela agora. Põe aí, Gabi. É como visita indesejada. Eles chegam, extrapolam o tempo e viram incômodo. O lixo e o entulho deveriam simplesmente passar por aqui, mas boa parte fica acumulada. Este canto da unidade de recebimento de pequenos volumes da Prefeitura está uma sujeira. O destaque da bagunça é o amontoado de pneus, um criadouro em potencial para a larva do mosquito da dengue. A cena parece repetida na TV. Sim, é a mesma da semana passada. Nós voltamos porque a Prefeitura prometeu resolver a situação. Vamos ter que cobrar de novo. Os moradores também. Eu trabalho, meu esposo trabalha, chegamos em casa às seis da noite. E aí, como não tem ninguém para abrir a casa, para que eles façam a vistoria, então eles deixam um bilhetinho falando que eles precisam fazer a vistoria e no caso de não conseguir, vão fazer a multa. Vão aplicar uma multa. E aí, quem quer aplicar multa na Prefeitura? Seu Washington trouxe mais um pneu. Eu vou colocar ele no canto aqui, o depósito aqui é tudo selecionado de acordo com o material que traz, a pessoa coloca no lugar. O problema não é trazer, é permitido segundo as normas da unidade. O que falta é coleta. Quem mora por perto nem lembra a última vez que isso aconteceu. A senhora passa sempre aqui, vê alguém fazendo limpeza? Não, nunca vi. Limpeza não. O perigo é ainda maior porque ali do outro lado daquela cerca funciona uma escola estadual. E os pais dos estudantes estão bastante preocupados. Eles dizem que muitos alunos já tiveram dengue. O filho da dona Maria do Carmo está com a doença. Agora a criança fora da aula, né? Fora da escola. Porque não tem como mandar ele para a escola com dor no corpo. Isso é crítico, não tem condições isso não. Um bota fora, perto de uma comunidade, perto de escola, posto, não existe isso não. A unidade de recebimento de pequenos volumes fica no Barreiro, a região com mais casos de dengue em Belo Horizonte. Até agora são cerca de 13 mil registros. O pobre é mesmo, você põe uma doença dessa, onde é que você vai? Nós que é pobre, vai no posto de saúde, hein? No posto de saúde não tem jeito. A superintendência de limpeza urbana informa que hoje vai retirar os materiais acumulados no fim de semana. Inclusive os pneus. Parabéns para vocês. Eu quase que agradeço por essa gentileza que vocês fazem. Eu sei que realmente é um gesto magnânimo. É um gesto de muito altruísmo, de muita solidariedade. Não fosse o fato de que isso é uma obrigação de vocês. Agora, dizer lá, que tem que dizer aí, ó, que o pessoal não pode julgar ali. Esse galão não foi parar aí sozinho, né Minas Gerais? Então o povo tem que ter um pouquinho de juízo também, como é que faz, né? Como é que funciona, né? Tem que ter, tem que ter um bocadinho de juízo. Aqui Minas Gerais, eu vou para um rápido intervalo. Eu volto, mas volto com uma notícia inusitada, né? Sabe aquela série de roubos inusitados? Pois é, a bandidagem não perdoando nada. Tá roubando direto café. Direto no pé. Você acredita nisso? Daqui a pouco eu te conto. Pois é, Minas Gerais, nós estamos de volta. O Alter Osaleta agora tá de volta, o Miltinho pra cá, pra todo o nosso estado de Minas Gerais. Um dia, você, um dia, ainda vou mostrar pra vocês o Miltinho. É o nosso diretor de imagem, que é top de linha, o cara campeão. Trabalha muito comigo, a gente zanga demais comigo. Agora, pra você que chegou agora, eu quero te dar o meu muito boa tarde, o meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e quero dizer tudo que eu disse no começo do programa que você não tava ouvindo. Agora eu vou dizer agora. Sabe quando a gente faz um programa pensando em alguma coisa, pensando em alguém? Pois é, a gente faz pensando em você. Eu tava lendo uma reportagem de um colunista de um jornal aí fora de Minas Gerais. Ele dizia que esses programas de televisão, de TV aberta, como é o nosso caso, ele tem um diferencial. Não são os estudos ou a tecnologia que fazem a diferença. O que faz a diferença é a empatia, é a simpatia que o público, o telespectador tem com o apresentador, com o conteúdo que ele apresenta, com a direção que é feita por ele e pra ele. Então, eu posso dizer pra vocês que vocês, todo o estado das Minas Gerais, lá do norte de Minas até o sul de Minas, passando por todas as cidades, escolheram a TV Oterosa. Por isso que o nosso bordão é a TV que o mineiro vê. A TV Oterosa é a TV que o mineiro vê. Então, Minas Gerais, ó. Dá pra você estar de um abraço apertado, um suspiro dobrado e um aperto de mão em todos vocês. Obrigado pela companhia, porque é época, o Oterosa Alerta é feito pra você. O Oterosa Esporte é feito pra você, o Oterosa é feito pra você, o TV Verdade é feito pra você, o Jornal do Otero, tudo é feito pra você. Então, já que tudo é feito pra você, vocês estão com a bola toda com a gente aqui, não estão sabendo. Mas, infelizmente, agora a gente vai falar de violência, né? Da violência sofrida por uma motorista aqui da capital no último final de semana. O que aconteceu? Ela estacionou o veículo em uma rua da região centro-sul e após se negar a pagar o valor pedido por um flanelinha que tava no local, ela foi agredida, gente. O agressor, um idoso de 72 anos, ele foi preso em flagrante. Então, você presta bem atenção no que você vai ver agora. A gente para, sai de casa pra trabalhar, vai estacionar o carro, tem alguém que tem, nós temos a obrigação de pagar, além de todos os impostos, por flanelinha. Tá na tela. A mulher foi socorrida para o Hospital João XXIII. A vítima estava com a filha de dois anos e uma filhada de onze. A fisioterapeuta foi ferida com esta espátula durante uma briga com um flanelinha. Ela levou 20 pontos no braço. Tudo aconteceu aqui na rua Sergipe, quase na esquina com a avenida Getúlio Vargas, na região da Savasse. A fisioterapeuta disse que estacionou o carro dela bem no recuo deste prédio, onde estavam tantos outros veículos, quando foi abordada por um idoso devidamente identificado com o crachá e o colete da prefeitura. A mulher contou que o homem exigiu o pagamento adiantado de cinco reais, mas ela negou. Falou para ele que pagaria na volta, porque não ia demorar. E apenas dar um abraço a uma amiga que estava comemorando o aniversário ali num bar. Nessa hora o flanelinha ficou irritado e a confusão começou. Aí ele falou comigo que se eu não pagasse, na hora que eu chegasse, os quatro pneus do meu carro estariam furados. Contou ainda que no meio do bate-boca, um motorista que estava saindo de uma vaga em frente, ofereceu espaço a ela. Quando estava arrancando o carro para trocar de lugar, disse que o flanelinha começou a bater no veículo. Eu tomei um susto, foi quando eu olhei para trás e vi que ele que estava batendo, desci do carro, e falei, o senhor é louco, por que o senhor está batendo assim? Eu estou com criança dentro do carro. Ele me deu o golpe e eu só vi no chão, caindo gota no meu pé. De sangue. De sangue, que eu vi o meu braço e que alguém gritou, você foi esfaqueada. Aí ele começou a correr, aí eu gritei, eu fui esfaqueada, e aí as pessoas que estavam passando lá na hora, inclusive as que estavam sentadas no bar, já imobilizou esse senhor até a viatura chegar. Janine disse que nunca havia acontecido uma situação tão grave, mas conta que já foi coagida por outros flanelinhas. Isso não é um tributo, isso não é nada legal, né? Então é uma obrigatoriedade que a gente tem mediante não sofrer consequências piores. O seu carro está depredado, ou você ser machucada, ou perder a vida, então nós nos sentimos acuados. Pois é, 1,7 aqui na capital dos mineiros, e a frase que ela falou pelo final é exatamente como eu me sinto. E eu fui vítima duas vezes dos flanelinhas. Eu fui vítima. Primeiro no bairro de São Bento, deixei o carro, parei meu carro, entreguei para o carro. Posso tomar conta? Pode, companheiro, olha aí que no final eu te dou um negócio de beleza pura. Quando eu voltei, estava quebrado o vidro. Ele quebrou para poder pegar uma sacola de supermercado, que não tinha nada dentro, mas quebrou meu vidro e fui embora. E agora há poucos dias, em frente à assembleia ali, do mesmo jeito, vou tomar conta aqui, vou olhar para você. Aí a polícia vai, prende e gasta combustível, porque é um caminhão que tem que levar. Um caminhão que usa para levar o flanelinho. No dia seguinte, está todo mundo de novo na rua, está todo mundo, no máximo que acontece, eles trocam de ponto. É igual a Gabriela falou, no máximo que acontece, eles trocarem de ponto. Aí eu pergunto, fecha aqui. Em vez de vocês falarem de acabar com a figura do trocador de ônibus lá, por que vocês não criam um dispositivo para extinguir então a função de flanelinha? Epa! Não é melhor? Porque o trocador de ônibus não dá facada em ninguém não, não dá estiletada em ninguém não. Agora, esse, esse, aspas, senhor de 72, falando isso também demais, né? Mas é porque eu não quero chamar ele de senhor, eu não quero chamar ele de senhor, porque é vagabundo. Para mim, tentou homicídio, que se esse estilete, em vez de pegar no braço, pega no pescoço dela, tinha matado a senhora. Por causa de um demônio desse aí que não quer, olha lá, aí. Se pega no pescoço dela, tinha matado ela. Olha, por que que esse monte de nada serve agora? 72 anos tem esse inútil, né? Esse nada, se pega no pescoço da mulher, tinha matado ela. Então, eu, pra mim, não pode ser na lesão corporal, não. Pra mim, tem que ser tentativa de homicídio. Só não consumou porque ele não conseguiu. Não se consumou por vontade alheia, a vontade dele. Você paga o IPVA? Você paga o seu certificado de licenciamento? Você paga o seu seguro obrigatório? E se você não pagar, seu nome vai pro SPC, pro CERODE, pro cartório. Seu nome vai. Nem eu sabia disso. Vai pro cartório o seu nome. Agora, além de tudo isso, você não tem estrada, você não tem rua, você não tem sinalização. E quando você chega pra poder parar seu carro, você ainda tem que gastar um dinheiro com um safado desse aí. Se não, ele estraga seu carro, dá estiletada em você. Eu acho que os vereadores poderiam pensar nisso, hein, senhores? Quem quer que eu dê um beijo neles? Chega pra café ativo, gente. Ó. Os vereadores de BH. Olha como é que eu amo vocês tudo. Você até tirou. Ih, vai. Tira aqui. Vai assim, ó. Eu não sei mexer que você tem de câmera direito, não. Sim. Tá bom aqui. Olha como é que eu amo vocês. Vocês podiam pensar melhor no povo, hein? Ô. Só tem banco. Cadê eu, Miltinho? O melhorzinho conserta relógio com o luvo de boxe no escuro lá. Os caras são ninjas demais, meu velho. Vambora. Aqui. Mais uma agência bancária de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi alvo de criminosos. É a terceira vez, somente nesse mês, que bandidos explodem caixas de bancos da cidade. Dessa vez, eles fugiram sem levar nada. E ainda estão sendo procurados pela polícia. Eu já falei. Vocês colocam um dispositivo nessa bodega aí, senão nós não vamos dar conta da notícia disso, não. Põe na tela, Gabi. Desta vez, a explosão aconteceu nesta agência da Caixa Econômica Federal, que fica aqui na Avenida José Fonseca e Silva, no bairro Jardim Patrícia. Até o momento, a polícia não tem nenhuma informação sobre os autores. Mas a informação que tem é de que eles não conseguiram levar nenhum dinheiro, porque a explosão não chegou a atingir a gaveta do Caixa Eletrônico. Esta já é a terceira explosão a caixas eletrônicos em menos de um mês na cidade de Uberlândia. Sargento, o que a polícia já tem de informações sobre essa explosão aqui? A gente estava em patrulhamento e escutamos essa explosão. Compareçamos no local aqui, detectamos que realmente indivíduos ignorados adentraram aqui, utilizando um artefato artesanal. Explodiu um caixa eletrônico. Até agora, sem informações. Quer dizer, ninguém preso até o momento e tem alguma informação de testemunha, veículo usado, coisa dessa natureza? A gente verificou com várias pessoas aqui, que estavam aqui na proximidade, pegou essa informação. A gente está tentando ver se consegue informação das filmagens da agência. Pois é, e eu vou ser sincero para o senhor, viu, comandante? Vou ser muito sincero para o senhor. O senhor só vai pegar as imagens, aí eles vão estar tudo de touca ninja, ou vão estar de capacete, ou vão estar com aquela boininha que põe na cabeça, vão estar com boné. Identificar é difícil. Eu só queria dizer o seguinte, nós estamos hoje num desgoverno tão grande, mas tão grande, que tem, até numa desgraça dessa aí, a gente tem certeza que tem alguém levando vantagem. Eu tenho certeza. Eu estava conversando com um grande amigo meu, o senhor João. O senhor João foi a primeira pessoa que me deu crédito aqui em BH depois da Maria. A Maria está me assistindo agora também. Ele deixou eu morar fiado na casa dele aqui no Barra Esplanada. O senhor João falava comigo assim, Stanley, sabe o que eles tinham que desenvolver? O dispositivo do susto. Você sabe, como é que é isso, senhor João? Isso é, é muito simples. Na hora que a máquina tomar um solavanco qualquer, na hora que a máquina tomar um arranco qualquer, ela dispara um líquido vermelho, roxo, o que for, em cima das notas e pronto, acabou. E aí já avisa. Atenção, senhor bandido, querido senhor bandido, que você é top de linha, mas não venha explodir esse caixa aqui, porque aqui tem o dispositivo do susto. Se você fizer muito barulho, se você falar muito alto, vai dar problema, porque as notas vão ficar todas baixadas. Aí não tem problema. Agora alguém está levando a vontade disso aí, gente. E olha, conheço muita seguradora que acende uma vela todo dia para poder acontecer um trem disso. Me pede, me pede para explicar depois, em juízo, como diz o outro. Vou me explicar em juízo, me pede para explicar que eu conto. E se tem uma coisa que eu entendo, é de lei. Né não? Meu doutor entende de lei. Então bora comigo aqui. Uma discussão, gente, uma discussão. É uma lanchonete que terminou muito mal em Varginha, no sul de Minas. Um comerciante foi perseguido e acabou levando 12 facadas. Ele chegou até a ser socorrido, mas aí ele não resistiu aos ferimentos. Alerta, então, de violência agora na sua tela. Vamos lá. Fábio Antônio Santana, de 29 anos, foi socorrido e encaminhado para o hospital em estado grave. O comerciante levou pelo menos 12 facadas, que atingiram várias partes do corpo dele. Segundo a polícia militar, a vítima teria se desentendido com três pessoas de uma mesma família nessa lanchonete no bairro São Sebastião, onde começou a briga. Um homem de 45 anos e os filhos dele partiram para cima do comerciante. Durante a briga, Fábio conseguiu correr aqui pela rua Professora Nelma Barone, mas foi alcançado pelos jovens de 16 e 18 anos. Armados com facão, eles deram diversos golpes na vítima, que caiu logo ali na frente. Vizinhos disseram que não viram nada, mas se assustaram quando ficaram sabendo do que havia acontecido. O que está próximo a casa da gente, a gente fica com medo, né? Só isso. Não ouvi, a única coisa que eu vi foi meus cachorros latinos e eu raiei com eles. Foi só, não vi nada, não escutei nada, não vi polícia, não vi nada. Testemunhas afirmaram à polícia que a vítima já havia se desentendido com um homem de 45 anos, dias antes. De acordo com o boletim de ocorrências, a casa do suspeito seria uma boca de fumo. Fábio teria ido ao local para comprar drogas, fato que irritou o homem. Olha, a gente fica muito assustado, né? Que a gente tem os netos, adolescentes, ainda tem uma filha solteira em casa que sai. Chega, a gente fica preocupado. Enquanto não chega, a gente não consegue dormir. Moradores afirmam que o bairro São Sebastião está perigoso e pedem mais policiamento no local. Não é só o bairro que está perigoso, não. O bairro é mais perigoso porque é a periferia da cidade, né? Mas a cidade em si está muito perigosa. Você viu que um dos assassinos aí tem 16 anos, né? Aí você pode ter certeza que as facadas, as principais, vão jogar na conta dele. Agora, do sul, a gente vai para o centro-oeste do estado. Em Pará de Minas, um homem foi preso, suspeito de furtar combustível. Com ele, a polícia prendeu um carro carregado com galões que eram usados na prática desse crime. Acompanha comigo aí. A caminhonete do rapaz estava carregada com 14 tambores plásticos e uma mangueira, que, de acordo com a PM, estavam sendo usados para roubar combustível de uma carreta. Um outro jovem que estava no local conseguiu fugir. Segundo a polícia, a caminhonete é a mesma, usada em vários crimes na região, inclusive o roubo de porcos em São José da Varginha. O cara está roubando até os porcos. Aí você fala assim, Ah, Stanley, mas isso aí é uma coisa inusitada, né? Não. Tá aí os meninos gritando. Lá em Muriaé, lá em Muriaé, na região do Mirador, Muriaé, acho que o Mirai até que não, mas naquela região da metropolitana de Oceanópolis, que envolve Muriaé, Leopoldino, Juiz de Fora, pois é, lá em Muriaé, estão roubando gado um atrás do outro. Muito boi, roubando bezerro, para, põe na caminhonete, some, vai embora, ninguém vê de noite, tá uma coisa horrorosa. Aí você pega um cara desse, o cara roubando os leitãozinhos, pra poder fazer uma folia, e a polícia mão neles. Aí você fala pra mim assim, o que vai dar pra eles? Nada, nada, não vai dar nada. Sabe por quê? Porque você viu várias vezes a polícia falar, é crime de menor potencial, rouba é menor potencial ofensivo, é, não é crime contra a vida. Por não ser crime contra a vida, o cara responde em liberdade. Essa é a legislação que tá com a gente, agora você acha que é só lá? Então vem pra cá. Lá em Juiz de Fora, na zona da mata, um jovem de 18 anos foi preso, e três menores de 16, de 15, e de 12 foram apreendidos. Eles estavam exibindo um revólver, mas é no meio da praça. No meio da praça! Hein, doutora? É mole ou quem é mais? Põe na tela pra mim. O revólver calibre 32 e 3 munições foram localizados pela polícia militar no bairro Ipiranga. Nós fomos informados pelo condutor de um veículo que um grupo de quatro indivíduos estaria exibindo arma de fogo na praça. Com essa informação, os militares cercaram a praça e fizeram a abordagem. Esse grupo de indivíduos evadiu, empreenderam fuga a pé, no entanto, eles foram alcançados. Todos eles foram submetidos à busca pessoal, e embora não tenha sido localizado nenhum material ilícito com eles, no trajeto que nós refizemos no momento da fuga deles, nós logramos isso em localizar uma arma de fogo, revolve calibre 32, carregada com três munições, o qual estava jogado sob um veículo estacionado em via pública. A arma foi encontrada no local onde estavam um jovem de 18 anos que foi preso e três adolescentes de 16, 15 e 12 anos, que foram apreendidos por volta das três da manhã. A gente conseguiu mais uma vez retirar aí da mão de infratores uma arma de fogo que poderia tanto ser utilizada em crimes contra a vida quanto em crimes contra o patrimônio. E estava na mão de quem? Estava na mão, me perdoe a franqueza, nós estamos aqui à disposição do Tribunal de Justiça, à disposição da doutora Maria Cecília, que é juiz da infância na região de fora, para a senhora poder vir explicar qual é o sistema que a senhora usa, doutora. Porque os meninos daí de juiz de fora agora estão pegando a arma e tirando no meio da rua. Estão lá com ela no meio da rua para qualquer um ver. Talvez seja pela complacência que a senhora usa com eles, pelos critérios legais que a senhora aplica nas sanções contra eles, porque porte de arma é um crime que dá problema para quem é adulto. Mas aí em juiz de fora, de repente a senhora vai ter uma invasão de adolescentes infratores de juiz de fora, porque aí eles têm tudo aquilo que a senhora disse. Eles têm refeição na hora certa, eles têm atendimento psicológico, eles têm lazer, eles têm... É, olha, você ouviu semana passada ela falar aqui. Né? Atenção, adolescentes infratores, juiz de fora na zona da mata, está assim de uma mata para vocês, olha. Mas não vai não, hein? Não vai não, porque eu gosto muito de ir lá. Vocês não precisam ir não. Agora, você quer conversar comigo um assunto sério? Deixa eu arrumar minha botuadora aqui. Quer conversar comigo um assunto mais sério ainda? Cadeia? Eu ouvi falando, né? Vamos pôr o nego na cadeia! Vamos pôr o nego na cadeia! Então vem para cá. A panela de pressão do sistema carcerário continua pitando e ela vai explodir. Ela vai explodir. Uma e dezenove. Eu estou falando isso para vocês, não é de hoje, Minas Gerais. Eu estou contando isso para vocês, não é de hoje, Minas Gerais. Detentos do presídio de governador Valadares, que fica lá no leste de Minas, eles fizeram muito tumulto. E até um agente penitenciário de refém eles fizeram. Ficaram durante cerca de quase quatro horas com ele como refém. A confusão só terminou depois que o juiz chegou para negociar com os presos. Então agora, entre as atribuições, entre as competências dos magistrados mineiros, está a função de negociar com o bandido. Negociar com o bandido! Aqui em Minas Gerais funciona assim, Brasil! Na tela, Gabi! O tumulto começou pouco depois das dez horas da manhã. Alguns presos do regime semiaberto renderam o agente penitenciário Francisco Alves Marçal durante o horário de visitas e o algemaram, como mostra essa foto tirada dentro da cela. Esta mulher, que estava visitando o marido na hora da confusão, passou mal. Eu passei mal, acho que o caso do tumulto que começou, do bloco dele. Está muito apagulhado lá? Desde cedo. Não, só foi só um pequeno tumulto. Militares da 8ª Companhia de Missões Especiais da PM, bombeiros e vários agentes penitenciários que estavam de folga foram acionados para dar apoio. Familiares dos presos do regime fechado, que aguardavam do lado de fora para a visita, não puderam entrar. Três parentes de detentos do semiaberto foram levadas para dentro da penitenciária para acompanhar as negociações. A confusão durou cerca de quatro horas e meia e só terminou depois que o juiz da vara de execuções penais, Tiago Colnago Cabral, chegou para negociar. A presença dele foi uma exigência dos detentos. Por volta de duas e meia da tarde, o agente mantido como refém foi liberado. Pelo procedimento interno do presídio, da penitenciária, isso não teria condições de acontecer. Então, a gente vai aguardar agora, a diretoria vai iniciar um procedimento para verificar o que de fato aconteceu, como foi essa rendição desse agente. tinha algumas reivindicações, assim que o doutor Tiago chegou, foi feita a negociação com eles, eles entregaram os agentes e agora está sendo feito o paticela, está sendo feita agora a revista dentro das celas que eles já retornaram todos para a cela. Ainda segundo o presidente da OAB, alguns presos reclamavam de pena vencida, o que não se confirmou. A princípio, eles apresentaram a reivindicação em relação a benefícios vencidos, a qualidade da água, também a questão da visita de presos de fora, só que quando o doutor Tiago solicitou que apresentasse quem é que se considerava na condição de benefício vencido, ninguém se apresentou. As três mulheres que acompanharam as negociações confirmaram que nenhum detento foi agredido. Estão todos bem, entendeu? O juiz só acalmou a situação, colocou todos os presos que eles pediram para colocar, tirar eles primeiro, tirou todos os presos, colocou eles todos dentro da cela, entendeu? Então está tudo bem, tudo sobre controle. Bom, em relação à visita do bloco do semiaberto, possivelmente elas não vão acontecer tão breve, mas isso a direção vai avaliar as condições de segurança, porque alguns materiais foram danificados, né? Então, em razão dessa questão, eles vão avaliar o que pode ser feito nos próximos dias já para garantir a segurança tanto dos agentes que fazem o acompanhamento da visita, quanto também dos familiares. Pois é, aí você vê, agora o juiz, além de ter milhares e milhares de processos para poder julgar, ainda tem que ir lá e ficar passando a mão na cabeça de bandido para poder acertar com eles, para ele poder se entregar. Ô gente, está faltando serviço, né? Está faltando serviço para esse povo, para essa bandidagem toda aí que deveria estar trabalhando, não deveria estar de mamata, não. Agora, espera um pouquinho só, deixa eu respirar que são 13 horas e 23 minutos aqui na capital e eu quero dar um recado importante para você. Pessoal, vocês conhecem no programa Minha Casa Minha Vida, né? Pois é, o programa já realizou o sonho da casa própria de mais de 2 milhões e meio de famílias. Esse é o maior programa habitacional da história do Brasil. Só para vocês terem uma noção, aqui em Minas Gerais já foram entregues mais de 313 mil moradias e mais de 121 mil serão entregues, totalizando 435 mil unidades só aqui no Estado. E agora vem uma ótima novidade, o Minha Casa Minha Vida está entrando em sua terceira etapa e mais 2 milhões de novas moradias serão contratadas até 2018. Significa que mais famílias realizarão o sonho da casa própria e a construção dessas casas obviamente vai gerar mais empregos em todo o país. O Brasil não vai parar. E tem mais novidade, o programa foi aprimorado para facilitar a conquista da casa própria pelas famílias com renda de até R$2.350. Para ter mais informações do programa e verificar as condições de financiamento para você que está em casa, acesse brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Faça seu acesso lá e garanta, né? Vou repetir para você, www.brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Vá lá, acesse e verifique se você tem condição e realize o sonho da sua casa própria. Não perca a sua oportunidade não, hein, gente? Está na hora. É muito importante estar aí, ó. Essa coisa do mais emprego, como é que o colega coloca bandido de semiaberto para poder trabalhar como pedreiro? Não é não? Eles ganham o dinheirinho deles lá e a gente tem que pagar para eles. A gente tem que pagar para eles. Vem para cá comigo de novo. Vou parar com você agora e vem para cá. Vocês ficam tomando conta de mim aí porque eu fico inventando essas frases aí que se chama muleta. eu já estou velho demais para poder ficar arrumando muleta. Deixa eu contar para você que está em casa. Muleta é quando o apresentador tem que mudar de uma matéria para outra aí ele fica um arrumando né, vem para cá. Então quando você sentir eu ponho a mão na barriga assim, deixa eu só falar. Eu sou mordinho, eu sou, não vou na academia, eu sou mordinho. eu sou mordinho. Eu sou mordinho. 3,26 Minas Gerais, vem para cá comigo. Em tempo de crise, a bandidagem não perdoa nada nem ninguém. Em Paraguaçu, no sul de Minas, estão roubando café. Aí você fala assim, ô Stan, estou roubando café. Como é que é isso? É a saca do café? Eles estão roubando café em cápsulazinha? Eles estão roubando como? Não, não, não. Estão roubando café direto do pé. Os produtores estão amargando prejuízos com a ousadia dos ladrões e não perdoaram nem a fazenda do prefeito da cidade. Quem vai contar essa história para mim? Que é uma história, né? É meu querido amigo Cadu Lopes. Ô Cadu, abre seu coração para mim, meu filho. Conta essa história direito. Um amigo do prefeito José Tibúcio estava passando pela estrada de terra e viu uma cena inusitada. No meio do mato havia alguns sacos de café e os grãos estavam espalhados pelo local. Aí viemos em loco, constatamos o roubo, né? E chamamos imediatamente a polícia, fizemos a ocorrência. Os criminosos colheram 28 pés de café. Os frutos estavam na fase final de maturação. Deve ser em torno de três ou quatro pessoas que fizeram isso aqui. Além de colocar o pano, gente que tem experiência na colheita de café para escolher, esconder todas as folhas. Quebraram todos os cafés, as pontas dos cafés que foram colhidos, não sei, para andar mais rápido no chão. Então é uma impressão que dá. E o café já é em final de maturação, né? De acordo com o prefeito, os bandidos podem ter levado cerca de 300 litros de café. Um prejuízo de aproximadamente 300 reais. Na correria deixaram o saco de café para trás. Então eu acho que deve ter levado em torno de 300 a 400 litros de café cereja. Isso representaria em torno de 50 quilos de café limpo. José Tibúrcio tem cerca de 130 mil pés de café nesta região de Paraguaçu. O fruto não gerou um grande prejuízo para o prefeito, mas preocupou o cafeicultor que irá começar a colheita no final de maio. Mas é importante mostrar para a sociedade que pontos estão chegando na pessoa roubar café no pé. Isso que nos preocupa a situação que atravessa o econômico do país. Eu acho que tudo leva a isso aí, o desemprego. E também tem umas drogas também que pode levar a isso que está acontecendo na nossa região. Estão roubando o café no pé não estão esperando nem o café madurar amadurecer no madurar. A gente tem hora que eu falo assim é, amadurecer ninguém fala isso na minha terra todo mundo fala amadurar. Está aí prefeito o senhor que é a autoridade máxima do executivo estão levando os pés de café do senhor os grãos no pé. Agora enquanto no sul de Minas os bandidos estão furtando café no pé aqui na capital eles não estão perdoando nem as igrejas viu gente nem as igrejas você tem uma ideia nesse fim de semana o alvo foi uma imagem de Nossa Senhora das Graças que pertence à igreja de São Cristóvão que fica na região noroeste câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito e devem ajudar a polícia nas investigações veja comigo o homem passa em frente à igreja como se não quisesse nada em seguida ele volta e fica encostado na grade que cerca o templo até o momento que decide pular uma outra câmera flagrou o momento em que ele se aproxima da imagem de Nossa Senhora das Graças na fuga o ladrão passou a santa por baixo da grade tranquilamente ele ainda enrolou a Nossa Senhora em uma camisa e depois foi até um amontoado de lixo para pegar uma sacola antes de ele fugir uma mulher passou pela rua mas parece que ela não percebeu o que estava acontecendo a imagem toda em bronze que mede 80 centímetros ficava no jardim da paróquia de São Cristóvão instalada em um pedestal indignado com o que aconteceu o paraco fez um desabafo é uma imagem que não faz mal a ninguém não tem valor histórico absolutamente nenhum o valor é exclusivamente religioso uma imagem simples nós não estamos tendo segurança em lugar nenhum ano passado tivemos vários arrombamentos aqui tivemos que fechar as portas do subsolo da igreja colocar mais sensores do alarme para poder ver se inibe um pouco há mais tempo roubavam lâmpadas da rampa da igreja roubaram as lâmpadas do jardim que eu tive que tirar todas as lâmpadas o padre pede ajuda para encontrar a imagem e mais segurança na região possivelmente sejam pessoas que roubam para trocar esses objetos por dinheiro e depois ir comprar drogas infelizmente é a realidade que nós vivemos aqui se por acaso alguém ver esta imagem de Nossa Senhora das Graças foi uma imagem simples que ficava em cima de um pedestal aqui no jardim da frente da igreja que pudesse nos devolver e as autoridades que pudesse nos olhar nós somos aqui um conjunto IAPI quase que fechado e infelizmente mesmo aqui não temos tanta segurança assim pois é lá no IAPI estava com dúvida em relação ao local mas é lá nas proximidades do IAPI agora o detalhe é o seguinte minha gente eu quero pedir encarecidamente a essas empresas que são voltadas para a compra de materiais material pesado latinha essas coisas de reciclável por favor vocês virem aí ninguém chega com a santa para derreter ninguém chega com a santa para derreter então por favor se vocês chegarem aí tem que dar um grito num cara desse que estão roubando a igreja o delegado Murilo Lima está investigando nesse caso para pegar as imagens para poder tentar identificar quem é esse cara que roubou a igreja é um como é que chama o que ele diz um pagão um cara desse aqui uma notícia para aliviar a tensão pelo menos na hora de abastecer o carro os preços da gasolina e do etanol estão com tendência de queda incrível mas é verdade a redução é animadora mas os motoristas ainda cobram mais atenção para a situação econômica a dica é percorrer os postos para encontrar o combustível mais barato somos nós aqui do Alterosa Leste dando a dica de busca para você economizar põe na tela Gabi esse monte de número que fica rodando sem parar nas bombas está girando também nas placas a variação no preço do combustível é bem significativa na capital foi o que mostrou uma pesquisa do site Mercado Mineiro no preço da gasolina é de 19,43% a diferença no valor do etanol pode chegar a quase 55% isso faz uma diferença e tanto no fim do mês faça as contas comigo por exemplo um motorista que abastece 50 litros de etanol por semana a R$ 2,19 que é o preço mais baixo encontrado paga R$ 109,50 já com o valor mais alto apontado pela pesquisa de R$ 3,39 o total é de R$ 169,50 R$ 60,00 a mais o bolso do seu Vairton sabe bem o que essa variação representa ele gasta em média no táxi 100 litros de etanol por semana passo no posto de gasolina observa ali está com preço bom às vezes eu estou com passageiro não dá mas na volta eu passo e abasto e está certo todo mundo tem que pesquisar mesmo se falar para mim que lá em contagem está mais em conta então vou lá para a contagem e vou colocar então pode abastecer lá em contagem o preço médio do litro do etanol é de R$ 2,54 enquanto em BH é de R$ 2,63 mas dá para encontrar preço bom também nas regiões nordeste e noroeste de Belo Horizonte são as regiões onde o consumidor encontrou também a maior queda de preço para o consumidor ter uma ideia durante esses 20 dias nós tivemos uma queda média no preço do etanol de 10,78% mas nessas regiões aconteceram quedas de 14% a 15% que favorece ao bolso do consumidor e tem mais redução para dar um alívio ao motorista a queda esperada é em torno de 30% em relação a essa primeira queda que a gente acontece porque a gente está no início da safra a colheita de safra já está acontecendo e isso faz com que o preço reduza bastante no posto de combustível a gente está precisando de uma melhora no país tem que dar um choque de energia para ver o que pode estar melhorando para a gente que está no dia a dia na batalha pois é meu amigo o preço da gasolina você pode até procurar o mais barato mas o melhor colchão está aqui gente preste atenção pois o meu recado é para você que está em casa quem sofre com câimbra má circulação varizes dores nas pernas dormência ou para você que sofre com dores de coluna dores musculares dores lombares você que acorda cansado todo dia minha gente olha só é impressionante como o colchão oriental J2000 pode ajudar a melhorar sua qualidade de vida agora para ele pegar o telefone e ligar lá no 0800 038 2000 somente ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior são milhares milhões de pessoas que são atendidas por esse colchão que já foram atendidos e que estão totalmente satisfeitos com o resultado dele olha só quem tem indica esse colchão eu indico para todo mundo porque eu uso eu sou um usuário satisfeito você vai ter mais qualidade de vida para você e para a sua família comece hoje mesmo a dormir melhor e acordar sem dores no corpo ligando no 0800 038 2000 eu quero que você agende uma visita a oriental J2000 vai mandar um consultor especializado até a sua casa lhe explicar todos os benefícios desse fantástico colchão e aproveite a promoção na compra do seu colchão você ganha um edredom e uma linda cama box proteja o seu maior patrimônio que é a sua saúde e a saúde da sua família comece a melhorar a sua qualidade de vida agora mesmo acorde exposto todos os dias Minas Gerais ligue no 0800 038 2000 que é direto na fábrica colchão oriental J2000 quem dorme bem vive muito melhor e eu vou para o intervalo rapidinho para você poder ligar lá e daqui a pouco eu estou de volta fica aí ô Minas Gerais eu estou de volta e quero agradecer a você mais uma vez pelo prazer da companhia são 13 horas e 38 minutos é isso? então vamos lá 13 horas e 38 39 minutos deixa eu dar um recado importante para você mas é muito importante atenção pessoal eu quero que você presta bastante atenção porque nesse fim de semana você vai sair do aluguel é não assusta não você vai sair do aluguel é o grande lançamento tenda em Santa Luzia são apartamentos de dois quartos com 100% de vagas a poucos metros da Avenida Brasília que fica na região do bairro São Benedito meu querido São Benedito liga agora no 4003 4040 e vá até a loja tenda nessa sexta e sábado você vai comprar seu apartamento com parcelas a partir de 199 reais e subsídios de até 25 mil do programa Minha Casa Minha Vida é isso mesmo que você ouviu parcelas a partir de 199 99 reais ligue agora no 4003 4040 ou vá como você preferir até a loja tenda mais próxima de você nesse final de semana é o lançamento em Santa Luzia não perca agora é a hora de você sair do aluguel e morar no que é seu você vai ser dono da sua casa ligue agora no 4003 4040 vá até a loja tenda você poder optar fazer sua escolha está na hora de realizar o sonho da casa própria seu primeiro AP com parcelas a partir de 199 reais e subsídio de até 25 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida 3 anota agora o telefone aí minha amiga meu amigo 4003 4040 ligue e vá até a loja tenda mas correndo não perca essa super chance tenda construtora tenda nosso negócio é construir felicidade essa aí ó 4003 4040 eu dou parabéns para muita empresa bacana agora essa nosso é construir felicidade que bonito parabéns a tenda pelo trabalho dela aí e pela oportunidade está dando para você de sair do aluguel não é não aqui estamos todos querendo mudar os rumos da política no país não é mesmo mas ainda tem eleitor com alguma pendência e por isso os cartórios eleitorais estão atendendo também os sonhos de semana a medida é para facilitar a vida de quem deixa tudo para depois como eu né pois é o prazo para ficar em dia com a justiça eleitoral termina no dia 4 de maio quem não fizer isso vai ficar impedido de votar e também pode sofrer outras punições em Divinópolis os eleitores aproveitaram esse fim de semana para poder colocar ordem na casa e acertar as contas com a justiça eleitoral põe na tela aí Gabi Priscila aproveitou o cartório eleitoral aberto em pleno fim de semana para transferir o título e aprovou a facilidade ajuda porque nos dias de semana geralmente você trabalha né e nos finais de semana você geralmente está em casa até o próximo dia 4 de maio os cartórios eleitorais de Divinópolis estão funcionando aos finais de semana todos os serviços da justiça eleitoral poderão ser prestados no fim de semana mas esse prazo de 4 de maio ele é especificamente para alistamento eleitoral quem vai fazer o título pela primeira vez quem tem o título cancelado por algum motivo e deseja regularizar a situação quem precisa transferir o título de eleitor de uma outra cidade para Divinópolis quem precisa mudar de sessão eleitoral ou quem precisa fazer uma revisão dos dados cadastrais quem não regularizar a situação até o fim do prazo vai ter o título cancelado e será impedido de votar nas eleições de outubro de segunda a sexta-feira e também aos finais de semana os cartórios ficam abertos de meio-dia às seis da tarde mas nos dias dois, três e quatro de maio os atendimentos começam mais cedo às oito da manhã tudo para que ninguém tenha desculpa para continuar com problemas com a justiça eleitoral a orientação do Tribunal Regional Eleitoral é que as pessoas aproveitem os horários ampliados de atendimento e evitem a correria prevista para os últimos dias sem tempo para ir ao cartório durante a semana o atendimento em pleno sábado facilitou a vida do Vander que em poucos minutos regularizou a situação junto à justiça eleitoral para mim foi bem melhor porque eu trabalho de segunda a sexta tudo então já melhorou bem pois é né gente essa questão da tecnologia é muito importante é muito bacana mas eu acho legal se puder sair aquele papelzinho no final para poder conferir o que eu votei lá na tem um ditado na minha terra que fala que o defunto quando acha que encarrega chega até a balançar e falar em balançar não pode falar de balanço não vem para cá ô Gabriela o pessoal quer conversar comigo aqui põe na tela aqui por favor ô Minas Gerais está aqui alterou as alertas no facebook eu quero agradecer muito a vocês porque cada dia que passa só tem aumentado mais curtida o pessoal chega lá deixa a dica ó nós vamos atender uma amiga nossa aí que estava com problema de poda de árvore e que chegou pelo alterosa alerta que é a Jo Amaral não é não? então se tem alguma demanda manda para mim aqui ó facebook barra alterosa alerta e se você quiser assistir o programa todo é aqui no youtube está acabando o meu programa amanhã cedo sete horas da manhã eu estou aqui de volta com todo carinho com todo prazer com toda emoção para você Minas Gerais obrigado vocês me colocaram no lugar onde eu esperava chegar enfim estou muito emocionado obrigado tchau 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 tchau